Olá pessoal, sou o Baguete, bem-vindos ao canal e hoje vamos fazer as afinações finais no nosso sistema turbo. Como eu tinha dito no vídeo anterior, o motor está a fazer misturas muito ricas a fundo, à volta de 9,5 a 10 AFR, portanto é muito rico. Vamos trocar o disco de 12 para 1 para um disco de 8 para 1 dentro da FMU. Vamos começar por desapertar estes 6 parafusos. Tiramos o disco e vamos comparar o disco de 12 para 1 com o de 8 para 1. Podem ver aqui a diferença no diâmetro, ainda é bastante. Portanto, este disco, pelas minhas contas, vai fazer uma AFR aí no mínimo de 11. Poderá chegar aí 10,5, mas não vai baixar disso. É uma AFR ideal para o sistema que temos. Como já disse no outro vídeo, não temos intercooler nem gestão eletrónica. Como podemos ver, este disco é muito grande para a FMU. Portanto, vamos ter de arranjar a maneira de preencher o espaço que o disco não consegue preencher. Para preencher este espaço, eu fiz dois anéis em PVC. Vai dar para utilizar o disco de 12 para 1 sem nenhum anel. Dá para usar um disco de 10 para 1 se eu usar só um anel. E dá para usar o disco de 8 para 1, que é o que vamos instalar, se usarmos os dois anéis. Como podemos ver, o disco fica bem justo entre os anéis. Se eu quiser usar o disco de 10 para 1, retiro o de 8 para 1, retiro o anel interior e o disco de 10 para 1 também fica bastante justo. Portanto, vamos colocar o de 8 para 1 e vamos colocar outra vez a tampa da FMU. Ligamos de novo o tubo de vácuo e está pronto. A puxar a fundo em alta retação, também tem um pouco de fumo a sair pelo escape. Isso deve-se à pressão de óleo excessiva em alta retação neste tipo de motores. Portanto, vamos trocar aqui o parafuso banjo por um parafuso banjo, mas restritor. Este aqui tem apenas 1,5 mm. Este orifício é bastante pequeno e vai restringir um pouco o óleo que entra para o turbo e evita que o óleo saia pelos vedantes dele. Eu vou deixar aqui em baixo o link para o vídeo onde eu fabriquei este parafuso. Vamos então trocar o parafuso. Então, vamos lá. Vamos agora ligar o motor, ver se temos fugas no parafuso e verificar também qual é que é a quantidade de óleo que sai pelo retorno. Agora que verificámos que não temos fugas no parafuso e que chega óleo suficiente ao turbo, vamos afinar o distribuidor. Eu, quando afinei este distribuidor, coloquei menos 10 graus do que o ponto de ignição de origem. Menos 10 graus é muito seguro para a pressão que nós estamos a fazer. Portanto, vamos avançar um pouquinho mais, mas não vamos arriscar colocar demasiado avanço. A regra geral para estes setups é atrasar o distribuidor 1 grau por cada PSI de pressão turbo. Eu estou a usar 6 PSI, mas tenciono usar 7 PSI, portanto vamos atrasar apenas 7 graus em vez de 10 graus. Vou deixar aí em baixo o link de um vídeo sobre como afinar o distribuidor e colocar no ponto de ignição que vocês necessitam. Depois destas afinações, vamos testar de novo o carro em estrada. Vamos testar de novo, vamos testar de novo, vamos testar de novo. Vamos testar de novo, vamos testar de novo, vamos testar de novo. Muito fixe. Muito fixe. Espero que tenham gostado do vídeo, façam like e comentem aí em baixo, partilhem com os vossos amigos, se quiserem ver a continuação desta série, subscrevam o canal. Obrigado pessoal, até a próxima.